Com mais de 20 mil agentes por toda a extensão da província e com os serviços ainda por melhorar em alguns quesitos, a saúde da educação em Benguela é boa, de acordo a afirmação do seu diretor provincial. A nível da província de Benguela, a educação, a saúde está boa, mas naturalmente temos ainda desafios, porque é necessário que o estudante formado no instituto técnico possa ter competências que venham responder às necessidades do mercado local. Numa entrevista exclusiva à TV Belas, Edmundo Salopula fez uma radiografia ao setor que dirige. Nós contamos com uma rede escolar de mais de 953 escolas e um universo de agentes de mais de 27 mil. Estamos a falar de uma população acadêmica de aproximadamente 900 mil estudantes matriculados no ano letivo 2023-2024. Para o ensino geral, nós controlamos o ensino desde a iniciação até a 13ª classe. Então, de maneira sintética, este é o efetivo e a rede escolar que compõe a província de Benguela. O também mestre em recursos humanos fez igualmente um esclarecimento em torno da polémica sobre os candidatos aprovados, mas não admitidos nos concursos públicos da educação e fundamentou com base na lei. Uma das premissas da realização do concurso público é a existência de vagas. As vagas são definidas pelo despacho conjunto entre o Ministério da Administração do Território, o Ministério das Finanças e o Ministério da Educação, que atribui uma cifra nacional. E essa cifra nacional é depois distribuída nas 18 províncias que compõem o país. E cada uma dessas províncias depois tem a missão de distribuir por município. A admissão é feita da maior nota. Quer dizer, vamos dar um exemplo. Eu tenho no município do Xongoroi, o único município onde tivemos três vagas para a disciplina de Direito. Esse candidato eram 166. E dos 166, 50 tiveram positiva. Mas eu só tenho disponibilidade de três. Então vamos nas três maiores notas e selecionamos os três candidatos. Mas consequentemente ainda sobraram 47 positivas. Só que esses são formados em Direito. E a minha necessidade é, por exemplo, de Física ou de Matemática. E eu não posso pegar no professor de Direito para lecionar a disciplina de Matemática ou de Física. Nem tão pouco do ensino primário. Daí que a narrativa de dizer que os candidatos com positiva não podem ficar de fora, não pega primeiro. Porque o concurso tem duração de 12 meses. Para sermos mais concretos, tem duração de um ano. Quer dizer que todas as ações que foram realizadas depois de um ano já são ilegais. Segundo, as positivas que sobram não têm nada a ver com aquilo que é a necessidade. Tal como acabei de apresentar aqui o exemplo. Então, quando alguém não foi admitido por insuficiência de vaga, nós não podemos repescar. Vou lhe dar um exemplo. Em 2022, a nível da província de Benguela, nós tivemos perto de 3 mil positivas que não foram admitidas por insuficiência de vagas. Se tivéssemos que fazer esta repescagem, nós estaríamos a buscar positivas de disciplinas que não respondem à necessidade. Eu tenho positivas de direito ou de economia, mas a minha necessidade é de ensino primário. Por outra, estaríamos a violar os 12 meses estipulados pelo decreto. Estamos a falar do decreto presidencial 112, que foi agora atualizado, 112, barra 24, de 17 de maio, que estabelece duração do concurso de um ano. Para o setor da educação, o recomendável é cumprir, constituído pela lei, que é duração de um ano. Mas, apesar disso, tem havido mobilidade. O que é isso de mobilidade? É eu recrutar professores de inglês no Bocóio. Tenho 10 candidatos, mas só tenho 3 vagas e eu obtive 7 positivas. E no município de Xongoroi também tenho 3 vagas de inglês e não há nenhuma positiva. Então, pego as positivas do município do Bocóio que sobraram, vamos encaminhar para o Xongoroi. Então, a isso nós chamamos de mobilidade. E temos tido também outra questão que tem sido muito levantada. Existe um decreto presidencial que protege os portadores de deficiência. São 4% das vagas disponíveis. E podíamos dar um exemplo. Eu tenho 3 vagas para professores de EVP. E dessas 3 vagas, Eu tenho uma necessariamente para o portador de deficiência que também teve positivo. Só que eu tenho 3 notas de 18, 17 e 16. E tenho o portador de deficiência que tem nota 12. Por lei, ele tem uma vaga no cômputo geral dos 4%. Então, tenho que buscar o 18 e o 17. Infelizmente, o outro candidato que tem 16 vai ficar de fora, porque o portador de deficiência que tem 12 valores tem a lei também que salvaguarda a sua posição. E às vezes grita-se aos 4 ventos, como é que o D12 entra e o D16 não entrou. E nós temos tido o cuidado de colocar a observação para fazer menção ao decreto presidencial que salvaguarda a posição dos portadores de deficiência. Porque a não cumprir com esse pressuposto também estaríamos a violar a norma. Mas nós sabemos que tem havido ansiedade por parte da juventude. E de vez em quando vão buscando apoio em instituições que não percebem do processo. E vão encolcando na mente dos jovens de que é possível o facto de ter tido positiva, devia ser admitido. Mas já dissemos que a premissa são o número de vagas disponíveis. Edmundo Salopula, diretor provincial de educação em Benguela, e o esclarecimento que se impõe em relação aos candidatos aprovados, mas não admitidos, nos concursos públicos da educação, numa entrevista exclusiva à TV Belas. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.